Eu parei pra perceber, velho, não tem tempo ruim pra meter. Já percebeu isso? Quem quer dá um jeito. Pega alguém avulso aqui, qual é teu nome, velho? Tu? Márcio, tem cara transando. Tu, Márcio, tem cara transando. Tá susteiro ou tá casado, Márcio? Casado aí. Márcio, qual foi o lugar mais bizarro que você comeu, gente? O mais bizarro assim, avulso. Aonde? Foi com a senhora, né? Oh, meu Deus. Isso é amor. A mulher que vai dar no mato, isso é amor. E você comeu o pôr no mato, não é assim, chega lá, não dá. Porque ela é alta, ela é mais baixa. E em pé não dá, não. Em pé não encaixa, não. Você vai ficar... Como é que você faz pra comer alguém no mato? Eu vou ensinar, perfeição. Vai abrindo os carrapichos? Eu vou ensinar aí... você não botou nem a camisa foi na terra ô minha senhora se classifique porra, eu ia achar engraçado se tivesse um formigueiro, né cara formigueiro entrando no cu da turma eu já comi gente no mato porra, pra caralho muito, muito, muito lá no Ceará você comeu o povo em casa em construção é, a casa que tá em construção você ia pro forró carneira você já ia vendo um lugar que tinha uma casa em construção você fala, moça, bora ali bora ali, bora ali é horrível, casa em construção aí você chega no forró todo mundo sabe o que você tava metendo você chega com as pernas cheias de cal a mulher com o tijolo dentro da bolsa o tijolo pra que o tijolo? pra botar na porta de casa é horrível eu já comi todo tipo de gente eu tava catalogando esse tipo de povo que eu já comi catalogando, né é, catalogando por profissões diferentes, entendeu já, já comi aposentada já aposentada já é ótimo depois de transar ela faz mingau e lava a calçada ela lava a calçada eu vejo uma velha lavando a calçada eu fico de pau duro com a velha lavando a calçada é legal pra caralho não tinha tempo aí não porra pensionista já comi pensionista maconheira maconheira é esquisito ela vai chupar o pau da gente é, ela pega no pau da gente assim a maconheira adoro chupar um fino não, se ela tá com isqueiro fodeu, né, cara? que imagem não, eu cataloguei, cataloguei, cataloguei eu não tenho tempo não já comi cadeirante caminhoneira deixa eu ver quem mais tá na lista gente esquisita muito esquisita não, não, ainda não eu saí com uma garota que ela falou que era sensitiva sensitiva você era eu sou sensitiva eu falei massa eu sou sensible dá certo, né? sensitiva com sensible ela, como assim? eu falei eu gosto ligeirinho eu gosto ligeirinho você soprar eu gosto eu sou sensível eu não sabia o que é o sensitivo eu não sabia é gente que vê gente morta aqueles motelzinhos funerais de rodoviária sabe? aí eu entrei com ela e deram um atuai um sabonete vocês nunca foram ela deu no mato gente pelo amor de Deus motelzinho rodoviária e aí arrumei a cama toda queimada de cigarro que elas são queimadas cobertas de cigarro e aí ela aceitou tirar roupa ia lá me arrumando tirando o tênis coisa lá ela falou ô, tem um rapaz na porta eu falei o quê? ela tem um homem na porta eu falei o homem? eu abri a porta eu falei tem ninguém não ela não tá do lado de dentro aonde? ela tratou eu falei não, não, não 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 não, não não ela falou eu sou suicidiva eu falei rapaz quem porra ela falou eu vejo gente de morte eu falei gente eu no pau não subia ela o que aconteceu eu falei mas o pau não sobe como é que eu vou transar sabendo que tem um cara aqui ele tá de roupa não, imagina eu ser julgado por um espírito o cara tá do ouvido ele vai gozar ele vai gozar o pior você tá comendo a mulher ali de vez em quando você tá beliscada no cu já viu isso? ó moço enquanto eu lhe como eu vou orar sou um cordeirinho Jesus é meu pastor sou um senhor é mentira da barata ela bizarro eu desisti de comer uma pessoa pela conversa conversa paia ou conversa paia não, eu juro você, eu tava no restaurante eu ia guri tomando um é bem assim será? eu tenho medo que as pessoas se aproximem de mim pelo que eu tenho não pelo que eu sou o Lott não entendi ela falou não, eu tenho muitas pessoas se aproximem de mim por interesse ela era chapeira do Bob's nada contra já comi várias eu falei mas o que é que tu tem ô caralhuda ela não é que eu tenho alguém muito famoso da minha família eu falei como assim eu tenho alguém muito famoso eu falei eu juro que ela falou então eu sou prima em terceiro grau da gina eu fiquei igual vocês ué que gina ela a do palito vai se foder que interesse o cara é esse uma caixa de palito é 3 real eu sou eu sou que